Meu nome é Flávio, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Viemos fazer o enxoval do nosso bebê no Shopping China. Primeiramente porque temos familiares que moram na Veraí, que é Mato Grosso do Sul, que fica bem pertinho daqui. E aqui nós fomos surpreendidos com a imensidão de produtos para criança. De roupinha, de brinquedo, de carrinho, de tudo. Além do excelente atendimento que tivemos e tivemos também a satisfação de ter tudo concentrado em um ambiente só. Temos experiência de ter viajado para outros locais, para Miami, para Orlando, mas aqui no Shopping China encontramos tudo muito concentrado em um ambiente só, com ar-condicionado, com excelente atendimento, com restaurante. Então vale a pena vir ao Shopping China fazer o enxoval do seu bebê. Tchau, tchau.